Tá aí, né? E a partir de hoje começa a valer o programa Desenrola do Governo Federal. A ideia é de renegociar dívidas. O programa de renegociação de dívidas foi antecipado e já começa a partir de hoje. Ele foi pensado de acordo com diferentes faixas de renda. A grande maioria de quem deve R$ 50, R$ 100, no máximo R$ 400, R$ 500, é um valor pequeno. A ideia do Desenrola é justamente criar um mecanismo, o governo dá uma espécie de garantia ou seguro às operadoras de crédito, aos credores como as financeiras, por exemplo, ao comércio, para que negocie dentro de uma espécie de amparo ou de seguro, para que as pessoas saiam do negativo, deixem de ser negativadas e voltem ao poder de compra. Primeiro, o programa atende até quem está inadimplente, até o último dia do ano 2020, o primeiro ano de pandemia séria. Então, é o período que mais houve inadimplência, é o período que mais houve endividamento, é o período que mais houve desemprego. De acordo com este economista, o programa de renegociação de débitos deve provocar impactos na economia brasileira, indo muito além de limpar o nome. O impacto, ele é positivo, tendo a ser positivo, pelo fato da nossa economia ser uma economia de consumo, basicamente de consumo. Nós temos um país onde a economia, ela opera em função do consumo. E é um círculo virtuoso que eu falo, que quando você tem renda, você compra. Quando você compra no comércio, o comércio é encomenda da indústria. Quando a economia da indústria, a indústria amplia a produção e emprega mais. A indústria empregando mais, automaticamente, vai gerar mais renda, mais emprego. E essa renda mais emprego gera mais consumo, gerando mais produção e aí por diante. A data foi antecipada pelo Ministério da Fazenda e, por enquanto, vale apenas para a faixa 2 do programa, ou seja, para pessoas com renda mensal de até 20 mil reais. De acordo com o governo, também na segunda-feira, os grandes bancos do Brasil devem limpar o nome de pelo menos um milhão e meio de brasileiros com dívidas inferiores a 100 reais. E um lembrete, na hora de renegociar qualquer dívida, não importa o valor. A regra de ouro é procurar sempre pelos juros mais baixos. Negociar taxas de juros mais baratas. Primeiro, o governo está dando garantias totais para essas faixas, primeiro, de que devem limpar o nome. Passem a ter um consumo responsável e o consumo responsável não entre novamente em negatividade com o seu nome e passe a zelar pelo nome, pelo consumo e pelo emprego daqui em diante.